Anarita Baby chega, vamos falar Que eu agora já não quero mais brincar Boca doce, olha pra mim Fica, fica, fica bem perto de mim Parece fácil quando não estás Eu sinto água bem cá dentro, fico louca Coisa sexy, não foge de mim Senta a mesa que eu cozinho só pra ti Quero ter o teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu Escuta o som, já não aguento Quero ter o teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu Escuta o som Baby chega de falar assim Eu só quero namorar Eu só quero namorar Baby chega de me seduzir Eu só quero namorar Eu só quero namorar Não custa nada Maybe nada Não custa nada Maybe nada Não custa nada Maybe nada Não custa nada Baby, nada Não custa nada ficar-se aqui Não custa nada, isto é que zomba Vens a brilhar esta dança que espera por ti Quero brindar e ser tua noiva Fico sonhando a noite inteira Isto é que zomba Não custa nada Quero-te, teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu, escuta o som Já não aguento Quero-te, teu amor Quero mais, já não aguento Toca-me, fica meu, escuta o som Baby, chega de falar assim Eu só quero namorar Eu só quero namorar Não custa nada Baby, nada Baby, chega de me seduzir Eu só quero namorar Eu só quero namorar Não custa nada Baby, nada Não custa nada Baby, nada Não custa nada Não custa nada Baby, nada Não custa nada Baby, nada Nada Baby, nada Baby, nada Música Música Obrigado.